Já vi muitos vídeos sobre lucrar no marketing, comprando e vendendo itens, mas os vídeos normalmente focam em comprar itens de Rashid, de Jin e alguns até falam em comprar itens de Imbuiment, mas poucos vídeos falam de lucrar com itens mais exóticos. Por isso, eu decidi fazer um vídeo de como fazer dinheiro no marketing do Tibia com itens fora do radar. Então, fica comigo! Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos. Acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí, tibianos! Eu sou o Renan, do GM Tibia, e hoje vamos falar sobre o marketing do Tibia, especificamente como lucrar no marketing. Todo mundo fala de itens dos NPCs clássicos, como o de Jin, Rashid, mas existem outros itens meio esquecidos que podem ser aproveitados por você para lucrar no nosso querido marketing do Tibia. Vale lembrar que se você tem algum item que eu não comentar aqui, escreve nos comentários para ajudar a galera. Quero ver relatos de lucros absurdos com itens fora do radar no marketing. Tem alguma história interessante? Escreve nos comentários. E para começar, já aperta o botão vermelhinho de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. Já deixa seu like aqui também para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante para a comunidade tibiana. Seu like conta muito. Já clicou no like e na inscrição? Então, vamos ao vídeo. Vou começar pelas joias. Daí vai depender muito do seu mundo para comprar a joia ideal para comprar e revender. Vou deixar aí na tela uma lista de itens que os NPCs de joias compram na maioria das cidades. Nesses itens, eu destacaria todos os splinters que custam na faixa de 400GP's e você consegue comprar por mais ou menos 200GP's, todos os shards que estão na faixa dos 1.5K e você consegue comprar na faixa dos 800GP's, todos os fragments que custam 800GP's no NPC e dá para comprar no market por aproximadamente 400GP's. Além desses itens, temos também o Opal, o Onix Chimp, o Rainbow Quartz, todos sendo vendidos a 500GP's para o NPC e você conseguindo comprar eles por aproximadamente 200GP's. Além, é claro, do Prismatic Quartz, que tem o preço de venda no NPC de 450GP's e você consegue comprar mais ou menos por 200GP's também. Lembrando que todos os preços que falei de venda são preços de venda no NPC e todos os preços de compra são preços de compra ofertando no marketing. Vale lembrar também que para fazer grana de verdade, você precisa comprar em grandes quantidades, ou seja, ter vários lotes de compra. Outros itens mais lembrados nas joias são as pequenas, como as Small Amethysts, Small Emeralds, entre outras. Essas são mais buscadas, mas é sempre bom ficar de olho, principalmente nas encantadas Procure sempre pagar metade ou algo próximo a metade do preço do NPC para poder dobrar o valor da transação. Gosto muito de fazer arbitragem com itens do tipo joia, por serem leves, e você consegue vender no NPC assim que compra no marketing. Os NPCs existem em qualquer cidade e é bem fácil de fazer essa transação. Outro item interessante, mas que tem que ser revendido no mercado, são as Chicken Feeder. As pernas de galinha nos mundos vazios são itens raros, e por ser um item de outfit dos mais interessantes na faixa de preço mais baixa, pode ser um item legal de fazer essa arbitragem. Outro item interessante, ainda na questão das joias, é o Coral Brush. Esse é um item que dá pra comprar no marketing por volta de 300 GPs, e vender no NPC de joias em qualquer cidade por 750 GPs. Vale lembrar também de um item bastante esquecido, a Ancient Coin. Comprando por 150 GPs, dá pra vender por 350 GPs nos mesmos NPCs de joias. E mais um item de joia, são as Gemed Figuring. Vendidos por 3.5k nos NPCs, custam por volta de 1.5k no marketing. E o último item de joia que vou lembrar aqui, é o Wedding Ring, o anel de casamento. O preço de venda no NPC é 100 GPs, e o preço de compra, mais ou menos 20 GPs. Nesse item dá pra fazer 5X da grana investida. E saindo um pouco da temática das joias, vamos para o NPC Ersrik. NPC de Farmine. Esse é aquele NPC que você consegue negociar com ele, depois de entregar o nono tomo da quest, Tom's of Knowledge Quest. Vamos a alguns itens liberados depois do nono tomo. O primeiro é o Red Lantern. Custando aproximadamente 125 GPs no marketing para a compra, você consegue vender a 250 GPs. Outro item é o Twin Hooks. Custando facilmente 250 GPs. Comprando, dá pra vender por 500 GPs no NPC. Fora itens de criatura, como os Algun Shoulder Plates, Spike Iron Ball, High Guard Shoulder Plates e muitos outros que você consegue pagar até 1 quarto do preço de venda no NPC. Vale lembrar que itens tradicionais do Ersrik também são muito procurados. E eu acho melhor esquecer eles. Muita concorrência e pouco ganho em itens como Zawan Armor, Zawan Legs, entre outros. E um outro NPC que o pessoal costuma esquecer é o Rock in a Hard Place, de Grey Beach. O NPC compra todos os itens dropados dos Dipplings e dos Deathlings, como Dippling Scrausher, Dippling Staff, Guardian Axe, Warrior Shield, Warrior Axe e muitos outros. Todos esses itens você consegue algo próximo a metade do preço no marketing. Se o seu mundo for vazio, é claro. Mesmo em mundos mais cheios, esses itens são muito esquecidos e podem ser explorados por você no marketing. Nesse NPC, também devemos ficar de olho nos itens de criatura da Hive. Em sua maioria, os itens também são vendidos no Yassir, mas sempre tem gente disposta a vender eles logo que termina a hunt, para receber logo o dinheiro. E você pode estar disposto a comprar eles agora e vender depois no Yassir ou mesmo no NPC Rock in a Hard Place. Isso pode ser feito com qualquer item de Yassir, na verdade. Basta um pouco de paciência e esperar o barco oriental chegar em alguma das cidades. E pronto, a grana tá feita. E mais uma coisa interessante de ficar de olho no marketing são os itens de evento. Mas antes de falar dos itens de evento, eu gostaria de lembrar você de se inscrever no canal GM Tibia e ativar o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. Já deixa seu like aqui também para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante para a comunidade tibiana. Já deixou seu like e se inscreveu? Então, vamos voltar ao vídeo. O Tibia tem um calendário padronizado ano após ano. Em cada parte do ano temos eventos determinados e acontecem ano após ano. Dá pra saber exatamente quando será o próximo. Acontece que quem está atento ao mercado está comprando e estocando os itens necessários para participar do evento antes que eles aconteçam. Quando o evento de fato acontece, quem está atento ao mercado está lá, preparado para vender todo o estoque que arrecadou durante o ano. Eventos como o do Jean-Pierre para vender ingredientes, eventos da Bewitched para vender os itens de colocar no caldeirão, evento da Demons Lulab para fornecer os itens que o bebê pedir. Enfim, se você se organizar, dá pra sempre ser o fornecedor do mundo e lucrar uma boa grana vendendo na época certa. Se estiver atento, vai tirar uma boa grana dessa sazonalidade do Tibia. E outra dica interessante no marketing é focar em itens com preços menores, mas que você consegue ganhar na quantidade. O Twin Hooks do ex-Rick é um exemplo. Quase ninguém compete por esse item no marketing, principalmente por ser um item de preço relativamente baixo. No entanto, o pessoal esquece de retirar do loot de Ripper Spectre e de Ghastly Dragon e acaba pegando durante a hunt. Ao fim da hunt, pra não ficar acumulando este item no DP, vende pra você por metade do preço. Se você conseguir comprar 200 Twin Hooks por semana, em um mês você consegue fazer 200k só nesse item. Outro item comum de ter pouca competição é a Ancient Coin. Custa 350GPs em qualquer NPC de joias e você consegue comprar por 150GPs, às vezes até menos. Com a mesma matemática do item anterior, comprando 200 Ancient Coins por semana, em um mês você faz 160k de lucro. E você vai juntando esses itens aos poucos, lucrando 100, 200k a cada item por mês, e no fim do mês você consegue juntar de 2 a 3kk de lucro, só comprando e revendendo itens. É óbvio que isso demanda tempo, dinheiro para investir e atenção para estar sempre de olho no mercado, para não deixar sua proposta ser ultrapassada. Mas se você tiver tempo e atenção, pode farmar seu set só arbitrando com os itens do market. E se ficou até aqui, não esquece de comentar um item interessante que você já usou para fazer essa arbitragem no market e lucrar muito. Estou curioso para saber que itens vocês usam para lucrar. E não esqueça de ver o vídeo que está aparecendo na sua tela agora, que é um vídeo falando sobre o PC ideal para jogar Tibia, onde eu fiz uma análise dos melhores mouses e teclados para jogar o nosso joguinho. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia e valeu!